Estamos aqui na Pastilha Cor, conversando com o designer Eloy e vamos falar hoje de outro banheiro. Outro banheiro. Adivinha? Banheiro de menina. Ai, mas eu acho linda essa cuba, maravilhosa. Ah, cuba de apoio. Você vê que ela é um charme. Olha esse detalhe. Ela pode deixar o brinco cair, a correntinha e ele... Fecha. Não vai, fecha, né? Ozinho, bem bacana, né? Muito linda ela. Bom, e como uma menina, detalhes em cor de rosa. Então a gente vai colocar na parede a listra, que vai ficar um charme. Pastilhinhas tanto coloridas quanto essa formada em losango, que é bem também interessante. E esse material aqui o que é, hein? Então isso é um revestimento de parede, né? Ele tem todo esse pontilhado que até dá um efeito brilhante, né? Então isso a gente pode colocar como um detalhe no box, né? Usar nas paredes a pastilha cor-de-rosa e de repente até fazer um nicho pra dentro do box, onde a gente pode colocar todo o par-xampu, sabonete com essas pastilhas coloridinhas. E em vez da gente também, de repente, até usar como um elemento, algum nicho, um detalhe, usar o cobogó, que é uma peça tão interessante que faz uma releitura... Da vovó, como por favor. Da vovó, justamente. Então eu acho que fica um elemento charmoso, descontraído e muito elegante. Muito legal. Até semana que vem. Até semana que vem.